Vai ficar o link de tudo aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser comprar, tá? Muita gente pergunta se eu já fui taxada, eu nunca fui taxada na Shein, até então. Perguntam também se a Shein é confiável. Nossa, eu vejo muitos comentários sobre isso, gente. Ai, eu tô ansiosa pra usar essas coisas, mas enfim. Vou mostrar pra vocês virado aí, pra vocês verem como é. Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje são comprinhas da Shein, gente. Eu gastei muito, vocês não tem noção. Vou mostrar tudo pra vocês as coisas que eu comprei. Nessa comprinha que eu fiz, eu gastei mais ou menos 160 reais. Isso com cupom, óbvio, né? O cupom da Shein, pra quem não sabe, gente, é um check-in que você faz todos os dias. Mas eu também tenho um de afiliados. Eu vou deixar o link aqui, caso for sua primeira compra ou qualquer compra, você clica nesse link aí, ok? Antes de mostrar as comprinhas, eu já queria pedir muito a ajuda de vocês pra ir deixando o like, pra ir se inscrevendo aqui nesse canal e também pra ir ativando o sininho de notificação e pra você que tá aí desse lado não perder nenhum vídeo quando eu postar, ok? Bom, eu também tenho os dois Instagrams, caso vocês queiram seguir, que tá aqui na descrição do vídeo e aqui na tela. Outra coisa, gente, quem me segue lá no meu vídeo da Barbie viu que eu coloquei dica... Nossa, gente, uma dica top que a Shein tá dando. Eu não sei se vai estar disponível ainda. Eu vou deixar o link aí, mas se tiver, enfim, não sei se vai estar disponível. Mas, gente, de vocês conseguirem ganhar até R$200 de compra grátis na Shein... Sim, gente, eu consegui duas vezes. Ou seja, eu ganhei R$400 de compra grátis na Shein. E eu compartilhei isso com vocês lá no meu vídeo da Barbie, tá? Então é bom você me seguir, porque toda vez que a Shein fizer esse negócio, eu vou colocar pra vocês lá e vocês também podem estar concorrendo a isso, ok? Bom, então sem mais enrolação, vamos lá pras comprinhas. Bom, gente, deixei um espaço aqui pra vocês que eu vou colocando o valor, quanto eu paguei, a quantidade e tudo, ok? Vamos lá, então, pra primeira coisa que eu vou pegar aqui aleatoriamente. Tem bastante novidade, gente. Tem mais novidade do que reposição, eu acho. Na verdade, não tem nenhuma reposição, nem lembro. Bom, a primeira coisa que é novidade são essas florzinhas aqui. Vou colocar o valor aqui pra vocês verem. Depois eu vou gravar mostrando melhor, ok? Eu vou mostrar o valor, tudo aqui, aí vocês vão ver de pertinho, ok? Eu achei muito bom esse valor. Eu achei uma qualidade maravilhosa. Eu comprei pra fazer aquele colar floral, que são com as florzinhas coloridas, sabe? Daí eu comprei esse aqui. Inclusive, eu comprei outra cor também, que eu vou mostrar pra vocês depois. Ai! Eita, até voou! Até voou! Mas enfim, vocês viram o valor ótimo. E fiquem aí pra vocês verem como é. A próxima comprinha foi Gummy Bears. Eu comprei esses Gummy Bears aqui na cor transparente, gente. Ai, porque eu acho que o transparente combina com tudo. Então eu optei por essa cor. Tinha outras também. Inclusive, se eu colocar o link, pode ser que apareça as outras cores. Eu não sei se já esgotou, né? Mas enfim, vai ficar passando aí o valor que eu paguei. E olha, gente. Nossa, vem bastante. Se eu não me engano, eu acho que vem 30. Eu não lembro se é 30. Eu acho que é 30. Não tô recordando aqui, gente. Mas enfim, fiquem aí com o vídeo pra vocês verem ele de perto. Vamos para a próxima comprinha. Tô mostrando bem rapidinho, né, gente? Essa daqui, gente, eu achei muito bonitinha. Elas são florzinhas bem pequenininhas, sabe? Eu acho, gente, que tem entre 4 milímetros, mais ou menos. Eu não sei. Eu acho que é 4 milímetros. Vai passar o valor pra vocês verem de quanto foi. Elas são muito bonitinhas, gente. E vem bastante, viu? Eu não sei o que eu vou fazer com isso também. Mas a gente vai ter que arranjar, né? Fiquem aí pra vocês verem ela de perto. Bom, gente, essa próxima... Eu já comprei muitas dessas aqui, que são... Sabe as estrelinhas que eu já fiz a pulseira Sol e Lua? E outras coisas também. Eu comprei dessa vez só na cor azul. Olha. Ela vem em 20 unidades. Daqui eu lembro certinho, porque eu pensei muito em te comprar. Vai passar o valor que eu paguei aí pra vocês na tela. E juro, gente. Nossa, é muito linda. Essa cor é maravilhosa. Vejam de perto pra vocês verem que cor linda. Ai, gente. Eu falei que não tinha reposição, mas tem sim. Eu comprei dois. O outro tá por aí. Mas eu comprei dois saquinhos de extensores, que acabou tudo na loja. Mas nessa outra comprinha que eu fiz... Não nessa daqui, que vai... Gente, eu fiz tanta comprinha na Shein, que meu Deus do céu. Vai ter que ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Não sei quantas comparte aí. Mas enfim, eu comprei o rolo já de uma vez. Porque pra mim, ultimamente, esses saquinhos aqui, gente, não tá compensando. Tá indo muito rápido. Então eu escolhi em comprar em rolo mesmo. E aí eu vou cortando, que vai compensar muito mais. E pelo valor também, né, gente. Enfim, quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Ele não é caro, mas vem pouca quantidade. Então não dá, né. Esse aqui eu nem vou mostrar de perto pra vocês que são extensores, né, gente. O extensores não é mal, é... Ah, eu vou mostrar sim. Fica aí pra vocês deles, né. Porque tem gente que não sabe, né. Próximo, vamos pegar aqui... Gente, tem muita coisa. Minha classe tá até doendo. Ai, gente, esse fio aqui que eu comprei. Ah, lembrando, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai ficar o link de tudo aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser comprar, tá. Então vai tá tudo aí. Usa também o cupom, o código aí que eu vou colocar o link, tá. Se for sua primeira compra e tudo mais. Aí vocês usam, vocês ganham 10 reais de desconto na compra, se eu não me engano. Gente, olha esse fio que lindo. Coisa linda. Vamos abrir pra ver. Olha. Vamos ver se era o que eu... Ai, gente, era o que eu queria mesmo. Ele não é que estica nada. É fio pra fazer fone scrap, essas coisas, sabe. Vai passar o valor aí. Eu achei, gente, juro pra vocês, eu achei que o fio era bem menor. Em um dos próximos vídeos que a gente for fazer é Missangas, que obviamente que eu vou gravar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho que eu achei que viria. Eu achei que era bem menor, mas esse daqui, comparado com o que eu achei, é enorme, gente. Olha, e vem muito fio, muito, muito, muito fio mesmo. Senhor amado. Nossa, até... Nossa, eu puxei aqui agora pra ficar saindo. Eu vou comparar com vocês agora, né. Eu ia falar que ia comparar depois, eu vou comparar já, pra vocês verem o tamanho que eu achei que iria vir, tá bom? Vejam aí. Gente, peguei aqui o rolinho que eu usava. Esse aqui é o que eu geralmente usava. E olha a diferença do tamanho com esse, gente. Olha isso. Caramba, velho. Nossa, vai ter muito fio. Meu Deus do céu, é muita diferença. Aí, gente, olha. Eu peguei aqui o preto. Pra mostrar pra vocês que eu também comprei na sua preta. Porque eu precisava muito, gente. Eu usava aquele outro rolinho que eu comparei com vocês aí, né. Que já esgotou, acabou tudo. Aí eu comprei esse aqui. Deixa eu puxar, tá bom. Ó, o preto. Aí passar o valor que eu paguei aí também, né. E olha, gente. Um pretinho bem lindo. Olha o tamanho desse fio, gente. Eles são diferentes, tá vendo? Ah, eles são diferentes. Não, não falo o fio diferente. Mas eles são tamanhos diferentes, ó. Nossa, se eu soubesse que ele ia pegar do preto desse. Será que tinha? Eu não lembro. Mas olha a diferença, tá vendo? O preto é bem menor. Bem menor que o azul. Nossa, mas esse daqui, gente. Vai me ajudar muito. Vocês não estão entendendo. Bom, enfim. Vejam aí como é o preto de perto também. Gente, isso daqui é comparado com o preto. Ó, o preto ele é bem menor, tá vendo? Do que o outro, né. Que é outra cor. Mas também vem muito, muito, muito mais comparado com esse outro rolinho que eu usava. Mas tá bom, né, gente. O valor foi acessível até. Não existe uma árvore bem menor. É, eu falei. Eu falei. Eu corrigi depois, você viu. Mas eu corto daí. Menor. Menor. É, eu recorrigi. Ah, eu tô ficando sem voz, acredita. É só eu começar a gravar vídeo que eu começo a ficar assim. Relaxa, vai respirar. Bom, gente. Essa próxima aqui é reposição. É o que eu comprei errado. Vocês acreditam? Ai, enfim. Vou mostrar pra vocês aí o valor que eu paguei. Mas eu vou colocar na descrição o certo. Que ele é melhor. E vem... Vamos dizer que o preço... É... Acho que... É a mesma coisa o valor. E vem mais, tá? Então esse aqui eu comprei o mesmo valor que aquele. Só que vem 50. E o outro vem 100. Ou 200. Não me recordo. Mas é o mesmo preço. Então eu vou deixar o link do outro, tá? Ao invés desse daqui, que é o errado. Pra vocês comprarem o certo. Não errado. Igual eu. Enfim. Esse aqui ele é bem maior, tá vendo? Foi errado mesmo, gente. Mas eu vou usar do mesmo jeito, né? Vai me ajudar do mesmo jeito. E aí eu comprei outro desse. Que aí... Vai passar aí pra vocês verem. Depois da hora que eu tô recolhendo, né? Aí o próximo foi essa corrente aqui. Que eu comprei duas quantidades. Eu vou pegar porque eu tô vendo ela aqui também, ó. Comprei duas. Vai passar aí pra vocês verem o valor que eu paguei delas. Gente, juro. Elas são bem fininhas. Bem, bem, bem fininhas. Mas eu vou usar, assim, pra fazer colar, sabe? Enfim, tudo isso. Vai ficar lindo. Essa daqui, gente, é de 1.5 milímetros, tá? Por isso que ela é bem fininha. Eu vou mostrar pra vocês aí ela de trás da câmera. Pra vocês verem. Bom, gente. Essa daqui foi a que eu falei pra vocês. Que eu vou fazer o colar floral também. Além daquele outro que eu mostrei, ó. Tipo, eu mostrei o rosa pra vocês. E eu comprei na cor amarela também. Vai passar o valor aí. Esse amarelo, ele vem bem mais que o rosa, né? O rosa, se não me engano, vem 50. E o amarelo vem 100. E são quase os mesmos valores, né? Eu não lembro, né? Mas esse aqui, gente, é muito lindo. Ele lembra muito um girassol. E aí eu vou estar produzindo colares floral nas duas cores, entendeu? Eu peguei mais pra testar mesmo. Não sei se vai dar certo. Aí, gente, de posição, ó. Mais um extensor que eu falei que eu tinha comprado dois, né? Que é esse aqui. Aí, gente, eu comprei também borboletinha. Que é essa daqui. Eu já mostrei pra vocês. Só que tinha esgotado no outro vídeo, né? Daí eu comprei de outro estilo, mas é a mesma coisa. Ó. Que são borboletinhas, ó. É muito linda, gente. Enfim, eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Primeiro vai passar o valor que eu paguei. Eu comprei nessa cor transparente e também na cor azul. Que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Fiquem aí com o vídeo mostrando ela de trás. Olha, gente. Essa daqui é na cor azul. Além da transparente, eu peguei na azul também. Tem rosa, tem outras cores lá. Mas eu gostei mais dessas duas. Da próxima comprinha eu vou pegar rosa. Porque a rosa também tá muito linda, né? Bom, mesmo valor, quase, né? Não lembro se era o mesmo valor. Mas eu vou passar aqui pra vocês. E fiquem aí com o vídeo pra vocês verem de trás. Bom, gente. Esse aqui foram estrelinhas. Só que essa daqui é uma estrelinha diferente. Na verdade, eu já tinha feito uma compra desse tipo de estrelinha esses dias no canal. Só que aquela lá era meio furta-cor. Essa daqui, gente, ela é transparente. Completamente transparente, sabe? Só que ela é bem menorzinha do que aquela outra que eu tenho. Mas é... Nossa, gente. Vem muita. Juro pra vocês. Olha, tudo isso é um sacão de miçanga. Senhor amado. Vai passar o valor pra vocês de quanto eu paguei. E eu gostei, gente. Nossa, de verdade. Eu super compraria novamente. E ela é linda por ser transparente, sabe? Vai ficar uns colorzinhos muito tops. Muito lindos. Eu vou fazer o vídeo também da parte 2 aqui, das comprinhas. Organizando elas, que vocês amam, né, gente? Inclusive, um dos vídeos mais assistidos aqui do canal foi organizando as comprinhas da semana. Que foram as miçangas que eu fiz esses dias aí, gente. Se você não assistiu, aquele vídeo tá muito top. Então assista. Nossa, eu comprei muita coisa naquele vídeo. Acho que aquele lá realmente foi uma das maiores compras que eu fiz na Xem. E não fui taxada. Muita gente pergunta se eu já fui taxada. Eu nunca fui taxada na Xem até então, né? Não sei se eu vou ser. Perguntam também se a Xem é confiável. Nossa, eu vejo muitos comentários sobre isso, gente. E com certeza. Fiquem tranquilos. A Xem é muito confiável. Eu compro lá faz muitos anos, gente. Já fiz compras de tudo quanto é tipo de valor. Mas nunca ultrapassei o valor de 250 reais. Que se você ultrapassa 250 reais, a chance de você ser taxada é muito, entendeu? Então não ultrapassem 250 reais. Que no caso é 50 dólares. Mais ou menos isso, né? Enfim, gente. Aí é isso, tá? Vamos lá. Eu vou tentar de mostrar as comprinhas. E aí vai ter a parte 2 que é organizando elas. A gente vai ter que dar um jeito porque eu não tenho muito organizador, né? Vou ter que comprar outro também. Enfim, não sei. A gente vai ter que ver isso aí. Bom, aí aqui. O ganchinho, ó. O Terminal Tips. Eu ia errar o nome. O Terminal Tips, ó. Comprei dois. Que no caso 50 também, gente. Eu não acredito que eu comprei errado. Nossa, eu tô até agora pé da vida. Eu não acredito no sinal, velho. O mesmo valor pede uns 50, o outro vem 200, 100, sei lá. Ai, gente. Essa daqui, nossa, juro. Essa daqui é muito linda. É uma borboleta. Tudo que eu mostrei aqui pra vocês, que são de prata. Então, essa cor prata é tudo, 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 tudo de ácido inoxidável. Então, podem comprar sossegado que não escurece. Inclusive, já tô fazendo teste de bastante coisa pra ver se realmente não escurece. E até agora não escureceu nada, gente. Essa borboleta aqui, eu achei um valor maravilhoso. E ela é muito linda, cara. Vou deixar pra vocês verem o valor. Eu só não sei se eu vou fazer colar ou se eu vou fazer brinco com elas. Eu não sei, gente. Mas eu vou decidir isso daqui depois. Mas eu aviso vocês, tá? Fiquem aí com o vídeo pra vocês verem ela. Que linda. Bom, essa daqui, gente. Essa daqui que eu comprei. Vou deixar aí pra vocês verem. É o valor. Vocês já meio que entenderam o que é isso, né? É pra fazer fone strap, pra fazer... Acho que só fone strap. É, chaveiro. É isso, chaveiro, fone strap. A minha produção que tá aqui no fundo, que é a minha mãe... Ela me avisou. Mas, enfim, é, gente. É chaveiro. É isso aí fone strap. Então eu comprei porque daí facilita mais na hora de montar, sabe? E eu achei super baratinho, gente. E vem 20... 20, se eu não me engano. É que eu comprei, mas às vezes eu esqueço, tá, gente? Mas eu acho que era 20 mesmo. Eu amei. Bom, aí a próxima comprinha foi esses laços, que eles são muito lindos, gente. Viu pra vocês? E eu gostei porque o furinho deles são em pé. E não é deitado. Porque se fosse deitado eu não ia comprar porque eu não gosto, gente. Então tem que ser em pé que daí dá pra pendurar. Enfim, dá pra fazer várias coisas, sabe? Aí eu gostei desse aqui. Pra fazer o chaveiro, vai ficar lindo com esse aqui. Vai passar o valor que eu paguei. Lembrando, gente, vocês, que eu tô falando... Eu tô passando valor aí pra vocês, mas eu não paguei absolutamente tudo. Isso aí que passou, entendeu? Porque se não tivesse o cupom que eu usei, provavelmente eu teria pagado muito mais caro. Depois do final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês quanto for desconto do cupom. Se eu conseguir mostrar, eu coloco o print na tela pra vocês no final do vídeo, tá bom? Bom, é isso. Vem bastante quantidade esses lacinhos também. E eu achei lindo, lindo, lindo. Ele tem uma coisinha meio de pérola. Sabe aquelas pérovinhas bonitinhas? É a mesma coisa. Vocês vão ver aí, né? É virado de trás. Aí, gente, essa próxima aqui, a penúltima coisa, porque tem a última também, mas aqui é a penúltima, tá? Foram uvinhas, gente, que eu achei tão lindo. Essas uvinhas aqui, maravilhosas. Na verdade, eu pensei em fazer o colar floral, só que daí você teria que trocar o nome pra colar... Colar... Colar fruta. Ah, colar fruta. Enfim, aí vai passar o valor que eu paguei. Eu achei um preço bom até e ele vem em bastante quantidade. Eu gostei, gente. Ai, já tô ansiosa pra usar essas coisas, mas enfim. Vou mostrar pra vocês virado aí, pra vocês verem como é. A penúltima coisa que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, que essa aqui eu deixei por último, porque real, gente, é muita coisa. Caramba, olha o tamanho desse fio. Vou postar. Vou colocar o print aqui pra vocês verem o valor que eu paguei nesse sacão de miçanga. Esse daqui, gente, são fios de cristal. Vou tirar pra vocês verem. São fios de cristal e ele vem... Se eu não me engano, eu não lembro. Acho que é 10 fios. Não lembro, gente, mas olha isso. E ele é furta-cor. Então, o que acontece? Eu peguei mais pensando em fazer colar, sabe? Fazer colar, pulseira também. Vai ficar muito top. E, na verdade, gente, eu achei que ia vir um tamanho maior. Eu achei que era de 6 milímetros, mas eu errei e é... E é o de 4. Esse aqui é 4 milímetros. Deixa eu até ver aqui. Geralmente eles mostram, né? Não, gente, não tá mostrando, mas eu acho que é de 4 mesmo. Mas é isso, amores. Eu gostei e dá pra fazer colar, porque os colarzinhos vão ficar bem delicadinhos com isso aqui, sabe? Vai ficar lindo. Vou mostrar pra vocês, virado aí, melhorzinho pra vocês verem. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu comprei bastante coisa. Eu vou ver agora se eu vou conseguir deixar o print pra vocês na tela de quanto foi o desconto que eu ganhei com o cupom que eu usei, tá? Que, no caso, é fazendo check-in todos os dias na Xen. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar. Olha, gente, vou colocar o print aí porque eu consegui achar. Vai ficar aí pra vocês verem. E olha isso, gente, o total do desconto que eu ganhei. Vou explicar pra vocês o que tá aí na tela. Ó, o valor total da compra seria de R$235. Aí, o que acontece? Eu tive o frete grátis, né? Sem que, no caso, se não tivesse, iria cobrado R$15. E aí, com um desconto que eu usei, que eu tinha aí na... Um desconto normal, sabe? De cupom que achei em dar, sabe? Achei sempre em dar. Você pode estar usando o meu também, que vai ficar na descrição. Aí, eu ganhei desconto de R$30. E com os pontos que eu juntei durante os meses que foi passando aí, que foi 912 pontos. A cada 100 pontos é 1 dólar, que é mais ou menos R$5. Tô arredondando, tá? E aí, gente, eu ganhei o desconto com os pontos da Shein, R$43, tá? Ou seja, o meu desconto foi de quase R$5, R$6, R$7, R$73. E aí, a minha compra ficou no valor de R$158, no caso R$160, arredondado. E foi isso, gente. Então, a Shein é muito boa, tá? Façam check-in todos os dias. Usem cupom que eu deixei aqui na descrição. Me acompanhem lá no Biju da Barbie também. Pra vocês também conseguirem aquele esquema que eu falei pra vocês lá de R$200, sabe? Em compras, enfim. Que eu consegui duas vezes, como eu falei pra vocês. Inclusive, vou fazer um vídeo quando chegar. Vou explicar tudo bonitinho pra vocês. Se ainda estiver rolando aquela promoção, né? E é isso, gente. Então, sempre me acompanhem aqui. A Shein é maravilhosa. Comprei bastante nela. Acessórios igual a Shein não tem, de verdade. Tem, mas eu prefiro lá porque eu confio mais. Gente, vou falar pra vocês. Eu não confio tanto no AliExpress, tanto quanto na Shein. Não, pera. Eu não confio tanto no AliExpress, mas na Shein eu confio. Eu nunca comprei no AliExpress. Eu não sei se chega, não sei. E eu não acredito muito, não, sabe? Eu prefiro a Shein. Então, se eu estou recomendando pra vocês, acreditem que é top. Mas é isso, meus amores. Se vocês gostam de vídeos de comprinhas, comenta aqui embaixo. Que provavelmente vai ter uma parte 2 e uma parte 3 também. Porque tem muita compra. Muita, muita, muita coisa pra chegar, gente. Eu quero muito compartilhar tudo com vocês, tá? Lembrando que a minha loja vai mudar muita coisa. E provavelmente vai mudar semana que vem. Isso se ter chegado tudo, tá? Estou chutando um dia aí, mas eu nem sei. Mas é isso. Então, me acompanhe lá no meu bicho da Barbie. Se inscreva aqui no canal também, pra vocês ficarem ligados de tudo, né? Que minha logo vai mudar. Vai ficar linda, gente. Enfim, é isso, meus amores. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!